Aqui é o Filmmaking Trailer e Comentário e eu acabei de ver o trailer da Vandinha série Wednesday série da Netflix e parece um absoluto uma absoluta lata de lixo parece muito ruim muito ruim como não é uma série da família Addams, a Vandinha é transferida de um colégio comum e colorido para um colégio interno onde a mãe dela estudou ou qualquer coisa do tipo onde é mais dark a Vandinha vai se adaptar mais a Vandinha e o Pugsley provavelmente e aí a gente vai ver muito pouco da família Addams vão levar ela visitar ou qualquer coisa assim do tipo e eu acho uma perda de tempo não fazer uma série da família Addams pela mão do Tim Burton porque a parte que mostra a casa da família Addams e até o carro parece muito que isso poderia ser bom mas a parte do colégio interno estou julgando pelo trailer mas assim fatalmente é ruim o Tim Burton não acerta a mão há anos e a Netflix também não é lá essas coisas então é esperar para ver no outono americano estrear e aí quando estrear aqui eu comento mas é só tchau tchau Obrigado.